O game também é palco, marcas e música. Carlos Estigarripe, Head of Country Management da Lockwood Publishing, developer do Ava King Life e Júlio Vieta, CEO da Level Up, explicam como as marcas e artistas estão entrando no mundo dos games atrás do público jovem e também vão dividir aqui casos de sucesso. Espanhol é em português e tem tradução simultânea para inglês. Então agora, queria chamar aqui para a tela o Carlos e o Júlio. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Tudo jóia. Bom dia, Bruno. Bom, a tela é de vocês. Boa apresentação. Depois estou aqui. Vamos lá. Vamos contar um pouco aqui. Acho que é pouco tempo, né, Júlio? Se deixar, a gente pode ficar horas falando disso. Mas a ideia da gente é falar um pouco de como é que as marcas estão nesse mundo dos games. A gente já trabalha nisso há uns 20 e poucos anos, cada um, né? Então já tem bastante história para contar. Mas eu acho que o primeiro ponto é que, assim, a gente via muito antes as marcas com seus próprios jogos. Então a gente tinha o jogo da marca tal e tudo mais, mas hoje o que está acontecendo é das marcas estarem nos jogos. Então essa é a primeira coisa que eu acho que vai ser o foco aqui, de que não é que você vai fazer o jogo lá da sua marca, mas como é que você encontra qual que é o jogo certo para que a tua marca esteja lá dentro e como é que faz certo isso, né? Não é só fazer um ad ali dentro e tudo mais. É muito mais pensar como é que o jogo pode ser um conteúdo, né, para você, ou como que a sua marca pode estar no jogo, bem como um conteúdo dentro dele, né? Aí, Júlio, você quer dar um... Fala um pouco, depois a gente pontua com alguns que eles. Ah, legal, legal. Acho que é por aí, né, Stig? Acho que tem muitas coisas que vêm mudando. E quando a gente pensa também na parte de música, hoje a gente vê vários artistas também querendo se conectar ao mundo dos games e até fazendo gameplay, enfim, expandindo um pouco o trabalho deles, porque hoje a maneira mais fácil de conectar com as gerações mais novas é justamente através dos jogos, né? Então acho que tem aí, como você falou, além das marcas, você tem os próprios artistas também com esse interesse de fazer essa aproximação com os jogos. Com certeza, é. E aí, assim, a coisa que eu vejo, né, é que eu vejo basicamente duas formas, né, de como é que as marcas estão. Pelo menos o que a gente está vendo aqui no Brasil, né, com certas marcas. Uma é que você usa o jogo lá como um conteúdo, então você... E aí você usa mais para fazer meio que lives em cima disso, lá com os influenciadores e tudo. Então a gente viu, sabe, algumas ações lá no Carnaval, que teve o Carnaval lá que o Tinder estava dentro do GTA, né, do Cidade Alto e tudo, que é uma ação que você chama, isso quem já joga, esses influenciadores, e aí eles e elas criam lá o conteúdo e isso vai para as redes, né? Essa é uma forma. E tem uma segunda forma que é quando você... Vem que a marca entra mesmo no jogo, né? Acho que são duas coisas distintas e acho que cada marca tem que ver qual que é a melhor forma, né? Então essa, quando meio que a marca entra dentro do jogo, é tipo, assim, dá um pouco mais de trampo aí, não é tão fácil assim, não que a outra seja fácil também, não é fácil, mas aí também você já tem meio que uma interação com o público, é num outro nível até, né? Você está falando realmente com esse público todo lá que joga, né? Mas aí acho que tem que pontuar essas duas formas, né? E acho que cada marca vê o que se adequa mais, né? Para a sua... Para o seu público, né? Ou para o que ela quer fazer, né? Pois, Tig, acho que aí tem um ponto importante também, que é a coerência da ação, né? Então é encontrar uma forma de trazer a marca para dentro do jogo que seja legal também para o jogador. Esse é um erro meio básico, mas que é importante de não se cometer, né? Que é pensar do ponto de vista do jogador se aquela ação vai ser relevante para ele. Quanto mais relevante a ação, obviamente o mais legal é para a marca, para o desenvolvedor, para todo mundo. E quanto mais solta ela tiver, né? Quanto menos coerência ela tiver com o jogo, mais, assim, menos relevante vai ser a ação, né? Ô, Estiga, tem um ponto que eu queria aproveitar e trazer, que acho que é legal da gente discutir, que é também a abertura hoje dos desenvolvedores para fazer esse tipo de ação, né? Porque se a gente chegasse há cinco, dez anos atrás, com algumas ações que hoje estão acontecendo, provavelmente os próprios desenvolvedores iam falar assim, pô, não vale a pena eu gastar esforço para fazer esse tipo de ação, né? E hoje tem uma abertura maior, né? Como é que você vê isso? É, com certeza. Sim, é, isso eu acho que hoje está muito mais fácil, né? Por exemplo, no nosso caso, é um jogo que, bem que um mundinho ali, né? Que você está social e tudo, então a gente é um jogo que a gente não pensava nisso de cara, mas quando a gente começou a ver lá que as marcas vieram para falar, pô, eu queria estar com a presença da Novaquim e tudo, você pensou, bom, como é que faz isso, né? E aí, isso para a gente é meio como quando a gente fala, por exemplo, lá com o TikTok, eles falam, ah, não faça ads, né? Não faça esses anúncios, faça um TikTok, né? O que a gente fala para as marcas é, não pensa como meio que um anúncio, meio que um banner dentro do jogo, ou pensa em como é que você faz um conteúdo para esse público, né? Então, acho que quando você vem assim, mesmo que o jogo às vezes não se ache que não tem nada a ver lá com o marco, mas dá para encontrar ângulos, né? A gente vê lá com o Free Fire, lá com o Pub, de tudo, são jogos que você fala, ah, mas é de tiro, o que vai ter? Mas dá para pensar, tanto com skin ou lá com música, que a gente estava falando, então tem sempre ângulos que dá, mas eu vejo muito como meio que um conteúdo. A gente, por exemplo, acho que nunca vai ter lá uma ação que é, ele bota um banner ou bota um pôster de uma marca dentro de uma cena, vai ficar muito sem graça, o jogador vai ver aquilo e vai falar, tá bom, a gente pensa lá como conteúdo. Então, nesse aspecto, acho que as publishers hoje também já viram isso, né? Que as marcas ajudam muito para que a gente chegue, de repente, num público que nem sabe porque o jogo existe, mas vê que a marca está lá e aí vai para o jogo. Então, essa é a relação, isso que eu vejo, assim, de... Para as marcas é bom estar no jogo, lá pelo público que o jogo tem, mas para os jogos também é muito bom estar com essas marcas, né? Expande muito onde a gente chega. E a gente tem, assim, vou aproveitar e pegar dois cases que acho que são interessantes, né? Um deles é a questão do Alok no Free Fire, então ele teve participação dentro do jogo, viu a personagem, e ele começou a streamar também, né? Então, ele começou a jogar e se aproximar desse público, né? Então, como você falou, assim, para a marca, para o jogo é legal, para o jogador é legal, agora, para o artista, para o músico, é uma maneira dele atingir um público que talvez ele não atingiria, né? O público do Free Fire, ele não... Talvez não tivesse um conhecimento tão grande do Alok e ele acabou usando o jogo até como uma plataforma para conseguir aparecer para aquele público. A gente tem no Havaquim o caso da Júlia Bi, tem outros casos também, né? Que são artistas que puderam se aproximar do público através do jogo. É, assim, no Havaquim a gente está fazendo mais ou menos um show mês, e agora a gente deve até fazer mais e tudo. E o que os artistas veem, né? Assim, primeiro, a gente tem que deixar claro que não é uma live, né? Que a gente está fazendo o negócio ali que você vai ver, tá? É no formato que a gente faz, é meio que uma experiência com música. Então, pode ser desde um show clássico que você entra ali, aí você entra num palco, entra numa cena que tem um palco e tudo mais, ou pode ser um show, que é na praia, ou que é numa cobertura, ou que é numa casa. Então, a gente tenta ver muito o que o artista quer fazer, né? Então, primeiro, tem essa coisa de que ele quer estar no jogo. Então, ele não vê como, ah, tá, eu toco aqui, agora, na pandemia, eu não consigo fazer show, então eu vou tocar nesse jogo aí. Não, ele vê isso como, não é como meio que uma live ou como um show. Ele vê como, como é que eu falo com esse público. Então, a gente fez muitos shows aqui no Brasil, de vários artistas, e o que eles veem? Um, é o que você falou, a parte do lado público, de uma formação lá de novo público. Então, quando eu faço um show, esse show vai para o mundo todo. Então, é uma chance única dele ou dela, né? Tendo novos fãs. É dois, a gente vende itens virtuais dele, ou feitos em cima dele ou dela. Então, também, gera uma monetização, que é uma coisa que, às vezes, lá com lives, muitas eles não conseguem, e a gente nessa... Então, assim, é uma segunda coisa isso que eles veem. E três, aí a gente fecha o círculo aí lá com as marcas. Agora, a gente, quando a gente traz um show e a gente fala, pô, esse show eu trouxe 600 mil pessoas, um milhão, porque é o que geralmente dá quando a gente faz show, né? De... É gente que vai no show, que viu tudo, que foi várias vezes, porque isso é meio que... Isso fica no loop lá por três dias, então... E que é social. Isso é exatamente lá o que as marcas querem, né? Falar com esse público. Então, hoje, a gente entra já com uma terceira fase, que é de certas marcas, falando, pô, eu quero estar no jogo, mas não só isso, eu quero estar com esse artista. Então, a gente vai fazer um show tipo no Pride agora, que é uma data-chave nossa, né? A gente vai ter um show e já estou falando com várias marcas e falo, cara, é fantástico, eu já queria estar no Pride, ainda mais com um show. Então, acho que aí fecha isso muito bem para o jogo, para os artistas que monetizam e para as marcas, né? Então, para a gente, hoje, essa é uma das plataformas dentro do jogo que mais crescem, a parte de shows ou coisas com música, né? Não precisa ser um show, especificamente. É, então, a gente tem os casos também dos artistas que são grandes e que procuram se aproximar desse público e, claro, assim, a própria Júlia B já tinha uma base muito grande, o Alok nem se fala, né? E a gente tem também, por exemplo, o Pablo Vittar, a Anitta, que começam a fazer algumas lives porque, realmente, é uma forma de você atingir muitas pessoas, é uma forma de você levar o seu trabalho até muitas pessoas, né? Ô, Stig, e acho que uma coisa que vale falar um pouco também, que você mencionou aí brevemente, é essa possibilidade do artista até ir para outras regiões também, né? Ele vai levar a música dele para outros cenários. Então, quando você traz alguma coisa para o jogo, ele, geralmente, é uma versão do jogo que vai estar disponível para diversos países. sim, é, assim, a gente até pode fazer uma coisa só para o Brasil, mas não vale a pena, né? Porque a gente já fez aquilo e, sabe, o que todo mundo quer é saber ter mais público, né? Então, quando a gente abre isso, fala, nossa, eu não consigo falar com gente lá da Rússia ou dos Estados Unidos ou do México, sim, pode falar. Então, isso é um dos diferenciais. É meio que um brinde até, né? que a gente dá. Quando a gente fala lá com marcas, aí fala, ah, eu vou falar com a sua base. A gente hoje está com dois milhões e meio lá de jogadores mensais, né? Porque já é grande aqui no Brasil. E, sabe, isso, né? É por si só, já é ótimo lá para as marcas. Mas eu posso falar, tá, mas a gente tem uma base que é quatro vezes isso já no mundo inteiro. Então, e isso vem meio de brinde. Assim, a gente fez ação aqui, mas ela repercute fora, né? A gente fez fez uma ação faz um mês e meio e que era só para cá, mas acabou sendo para o mundo lá com o Boticário e, pô, teve um acesso de fora muito grande. Aí eles viram que realmente o pessoal, mesmo sem conhecer a marca ou já estava interagindo, já estava fazendo post e tudo mais, então isso para a marca é muito bom, né? E para os músicos, né? Mas é para os dois casos. E uma, acho que uma outra diferença importante também é a velocidade dos conteúdos mobile, né? Porque quando a gente pensa em console, em PC, as alterações nos jogos, elas não são tão frequentes. E quando a gente passa a ter os jogos crescendo na plataforma de celular, aí a gente começa a ver mais atualizações com mais frequência e aí essas oportunidades de ter as ações localizadas e com músicas também crescem. sim, a gente, por exemplo, tem meio que três níveis dentro do jogo. Tem um que é o meio que o calendário que tem mesmo e que a gente tem meio que um tema lá por mês, então isso aí é por si só. Todo mês a gente tem algo que as marcas podem ter interesse ou que as bandas podem ter interesse. A gente tem um segundo nível que, porque é do calendário nosso aqui, então agora entrando junho vai ter as festas lá de São João e tudo mais, então tem esse nível e também o que você falou, assim, a gente lança coisas novas no jogo todas as terças e sextas, aí lança tipo, sabe, novos itens, novas cenas, novos apartamentos, então isso por si só já gera meio que uma cadência de que os jogadores esperam já que todas as terças e sextas vai ter algo novo e aí elas sempre voltam no jogo já para ver, então isso também quando a gente pensa lá por marcas, a gente fala, vamos fazer uma coisa que dure meio que o mês inteiro e eu consigo fazer meio que vários drops, então toda terça-feira a gente lança uma coisa nova é lá naquela marca, então essa ação fica, ela não é só naquele dia, então isso eu acho que vários jogos tem esses ciclos e isso abre muito, porque mesmo que eu perca uma data-chave e todo mundo fala, vamos fazer coisa lá para o dia das mães ou para tal, a gente pode fazer, mas a gente cria as próprias datas, a gente pode ir criando coisas todas terças e sexta-feira. É, legal. Cara, assim, uma coisa que eu estava lembrando também é que nessa questão de consoles e afins, antes o que a gente tinha mais era, por exemplo, vai lançar uma versão nova do FIFA e aí selecionava as músicas e tinha uma música brasileira, e que era legal, acho que as pessoas esperavam, mas a proximidade agora com a possibilidade de você ter os artistas, de ter os personagens deles ali, de tê-los interagindo, ficou um negócio totalmente diferente. E a mesma coisa para as marcas, porque as marcas a gente via também que as possibilidades eram muito resumidas e agora elas começaram a ficar bem mais amplas. É. Teve uma pergunta aqui que surgiu, acho que a gente pode pegar, que é sobre as marcas, as que não são do nosso mundo gamer, essas, o como que elas poderiam estar nos jogos, porque a gente, às vezes, fala de marcas mais óbvias, lá de celular, marca de monitor, de produtos, mas como que essas marcas que não são gamers, endêmicas, que a gente chama não endêmicas, podem estar. Aí, eu posso contar um pouco de um case nosso lá do Boticário, que é uma marca, assim, que você olha e fala o que tem a ver lá com games, e porque a gente fez uma ação com eles de um mês e meio, e eu acho que é um bom exemplo, eu acho que um, é ter que definir o que a marca quer, então se ela está querendo uma parte mais de branding, ou se ela quer conversão, então existem, várias estratégias, geralmente você entra meio que um branding para ver se esse jogo é o que você quer e tudo mais, e aí depois você vai lá para a conversão, até para entender, e no caso deles, o que o desafio era falar, tá, como é que eu falo com esse público, como é que a gente mostra, quais os produtos lá do Boticário, sendo que certos produtos eram de coisas etéreas, lá como cheiro e perfume, como é que eu vou falar disso dentro de um jogo e sem ser um ad, de conteúdo, então o que a gente fez ali foi a gente fez uma loja deles que ficou dentro de uma das praças que tem, é no jogo, aonde o nosso público já ia muito, então já era uma área que era meio que o local mais óbvio para que uma marca nossa brasileira fosse estar, mas se fosse meio que uma loja só, as pessoas iam, iam ver e falar legal, mas o que a gente fez? A gente fez uma quest ali que tinham coisas acontecendo, você tinha que fazer coisas meio que todos os dias e nisso você tinha que usar um item tal, tinha que tirar foto, então foi efeito muito de, é para que os jogadores vissem que meio que por conta deles estarem no jogo, apareceram vários itens lindos no jogo que a gente ainda não tinha, itens de, por exemplo, a gente fez algumas animações que era quando você usava o perfume tal, você meio que flutuava, que era o Florata, um dos perfumes dele, e aí, por exemplo, isso fez com que de repente algumas jogadoras falassem que elas acharam isso, isso tão legal que elas foram na loja para ver o que o Florata era, porque falou, nossa, se no jogo eu consigo ter essa experiência, esse perfume deve ser muito bom, então isso é meio que um case de como é que a gente trouxe a marca para o jogo e gerou muitas fotos, a gente fez o concurso de moda e tudo, foram milhares e milhares, tipo, 500 mil fotos enviadas, então essa é uma ação que foi mais para branding, é mídia, mas que pode ser feita numa segunda fase já com drive mais de vendas ou de uma compra que você compra um produto físico e você ganha um produto no jogo, então também tem esse drive, acho que meio por aí. Assim, eu aproveitaria para complementar que acho que tem um trabalho base que você mencionou que é a questão de entender o que a marca quer e entender o público e aí a partir disso o desenvolvedor ou o publicador ele tem que ajudar a criar essa ponte para juntar essas duas coisas, se isso for bem feito com certeza vai ser muito legal e a gente tem várias marcas que conseguiram fazer isso mas tem que ser um trabalho a quatro mãos junto com a marca para entender mesmo quais são os valores o que ela quer acho que é um trabalho de marketing de comunicação mesmo deixa eu aproveitar aqui uma segunda pergunta que está aqui que está perguntando sobre desenvolvedores índios a gente tem recentemente esse é um exemplo de abril agora quer dizer de mês passado um case que deu muito certo que é um jogo chamado Dandy Ace da Mad Mimic é um jogo muito legal com uma arte super bacana e o que que eles fizeram eles foram conversando com influenciadores e eles convidaram esses influenciadores para fazer parte da locução do jogo então as vozes dos personagens eles trouxeram para dentro do jogo dessa maneira e foi muito legal porque para as pessoas que participaram para os influenciadores foi uma experiência diferente é bacana eles tem a voz dele dentro de um jogo e um jogo muito bem feito e para a marca também para o jogo também foi legal porque deu uma baita impulsionada de marketing mais pessoas passaram a conhecer o jogo então foi um case aí bem legal é muito bacana mesmo teve por exemplo um jogo lá do Skullfish que eles fizeram em parceria com a Podrica quer dizer que é um jogo focado em música rap e tudo mais então assim dá para os estúdios indie sim fazerem isso então não é só para os grandes o que tem que ver óbvio é que um jogo grande você vem já com o público todo junto então isso obviamente pesa mas é eu não acho que é uma coisa só para os grandes não acho que tem espaço é questão de conversar lá com a marca é ver se tem fit é é mais uma pergunta aqui só para responder a resposta das comunidades como que eles vêm quando as marcas entram nosso caso aqui foi fantástico o pessoal se curtiu muito porque foi meio que um conteúdo novo eu acho que se é feito de forma de que o usuário sente que não é um anúncio de que está trazendo coisa nova isso quem não gosta de ter conteúdo novo no jogo então acho que esse é o caminho que eu penso sempre é conteúdo assim mesmo é exatamente acho que tem que ser bem feito se for bem feito é como qualquer na verdade assim é como como qualquer ação de marketing e de comunicação se ela se é uma ação bem feita vai ser muito legal porque é algo diferente é algo que que os usuários acabam sendo até surpreendidos muitas vezes né agora precisa realmente ser ser algo que que tenha que traga esse valor da marca e que concretize esse valor dentro do jogo se não fica algo meio solto é isso aí bom temos mais quantos minutos mas um minuto dois aí né se tem mais alguma pergunta tá se não eu queria é passar é pra vocês um é videozinho curto aí pode um minuto é lá do Boticário só pra vocês verem como é que ficou a loja dentro do jogo se o pessoal do Bic puder passar aí legal um case prático é para Acho que dá pra ver como é que ficou bonito dentro, né? Ah, ficou animal, ficou animal. E aí é óbvio, né? Quando o jogador vê um negócio desse, ele vai interagir, ele vai procurar, ele vai buscar, ver o que tem dentro do jogo, o que ele pode fazer. Porque não é só a marca, né? Ele vai ter a interação mesmo com alguma coisa que foi criada ali pra ele experimentar. E isso é que faz toda a diferença. Muito bem, pessoal. Nosso tempo, infelizmente, está se encerrando. Queria agradecer aqui ao Carlos e ao Júlio pela palestra, foi muito legal o papo. Vários aprendizados. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.